Olha que oportunidade incrível, gente! A Prefeitura de Uberlândia lança o Refim Extra, de extraordinário, único! Uma chance imperdível pra você refinanciar débitos com o DMAI, a Prefeitura e os programas habitacionais do município com até 100% de desconto em juros e multas. 100% de desconto em juros e multas! Refim Extra, uma oportunidade extraordinária de economizar e regularizar. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem!